Popstation está de volta e, gente, vocês sabem, o Popstation tem uma parceria muito bacana com a Nelpix Fotografia e Cinema, Eric Sacco, meu querido amigo, além de fazer todo o material fotográfico do Popstation, fez meu casamento, fotógrafo de mão cheia, dá vários cursos para iniciantes, para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais, profissionais e por aí afora. E, recentemente, o Eric recebeu um convite para fazer uma exposição de algumas fotos realizadas lá no Mato Grosso do Sul, na ONU, em Nova York. E aí eu quero, vou falar de menos e vou deixar ele contar como tudo isso aconteceu e como foi essa experiência na terra do Tio Sam. Então, vamos lá, Nelpix, a partir de agora, com todos vocês. Popstation. Oferecimento Casa de Maria Bistrô. Bom, pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a Nelpix Fotografia, Eric Sacco, meu querido amigo, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Mas hoje eu estou aqui para conversar por um motivo muito especial, porque Eric Sacco foi convidado para fazer uma exposição na ONU, em Nova York. O que acontece? Como que foi? Até eu, até eu não acreditei. Viu, então, como que surgiu o convite? Bom, você sabe, eu morei muito tempo no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e houve uma oportunidade agora recentemente, parece que a ONU está abrindo aí uma divulgação, falando mais do Brasil, né? E o Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros aí, parece que, nessa escolha. E a Vanusa, que é a responsável pelo projeto, me fez o convite, junto com o Rafael, que é de uma agência lá do Mato Grosso do Sul, e graças a ela, ela gostou do trabalho, eu aceitei logo de cara, e me predispus a juntar material que fosse preciso, e juntei tudo isso daí, fiz uma seletiva, preparei as melhores imagens. Vocês vão começar a ver a partir de agora? Nós tivemos algumas imagens, por exemplo, um jacaré, tivemos imagens que representam muito bem o estado do Mato Grosso, que tem uma fauna, flora rica, além de uma agropecuária, e por aí vai. Tem uma pegada diferente, tem uma pegada diferente. As imagens, elas são bem inusitadas, né? Você viu o ângulo que o jacaré foi tomado, tem um focinho de um boi, são... Tem o pessoal na própria rua, tomando o que é um... o tererê. Exato, é, também tem algumas coisas assim. Mas faz parte da cultura, né? A gente tem essa vocação, lá no Mato Grosso, eu falo a gente porque vivi muito tempo lá. Então, a gente tem essa vocação agropecuária, essa vocação pro negócio do campo, né? Claro, pra natureza. Éric, tem algumas sacadas que quando você toma aquela foto, acho que o momento, a luz, o sol, tudo favoreceu pra que você fala, meu, consegui. Como que é esse sentimento de registrar, de captar, que depende de N fatores. A gente sabe que a fotografia, principalmente quando se envolve um animal, é muito difícil. É, a matéria-prima realmente é a luz. Isso, isso faz toda a diferença, né? É... E o equipamento. E o equipamento, o equipamento ajuda, né? Mas não tem jeito. É a mão. Vai entrar ano, vai sair ano, essa pecinha atrás da lente, meu amigo, não, não... Eu não sei o que que é. Ela que faz uma enorme diferença. Isso. Porque isso aí foi, você sabe que foi até ter uma faculdade que eu peguei uma câmera pequenininha de 4 megapixels, pequenininha mesmo, assim, sabe? Camerazinha amadora. E fui lá e fiz umas fotos de alimento, umas fotos publicitárias de alimento. E eu provei pra turma que não é... Quando eu cheguei com a câmera pequena, o pessoal olhou e falou assim, caramba, mas é com essa que você vai fazer o trabalho? É com essa daqui que eu vou fazer o trabalho. Eles viram que não é a câmera. O material ajuda, o equipamento ajuda, mas é lógico que tem a visão e tem a mão do profissional. E me diz a sensação de entrar na ONU, de ver um trabalho lá, eu sei que eram convidados da ONU, do próprio governo, autoridades... O restrito, o material era um, eu digo, seletivo, porque não é qualquer um que entra na ONU. Você não pode chegar lá e falar, ah, quero entrar. Não é assim. Até por causa das medidas de segurança, depois dos atentados, a ONU e vários órgãos nos Estados Unidos ficaram assim, extremamente cautelosos. Então, cara, foi cachorro farejador, detector de metal. E pra finalizar o nosso bate-papo, a gente tá conversando e vocês estão vendo imagens dessa passagem pela Big Apple. E aí é muito legal, porque você tava me falando que você fez imagens e curtiu com camerinhas pequenininhas. Com uma câmera pequena, né? Ou seja, então vocês olham, vocês estão vendo na matéria as imagens que ele registrou, então vai ser uma camerinha. Uma câmera amadora, uma câmera amadora. E ficou simplesmente sensacional, até porque Nova York já tá meio que no imaginário de todo mundo, a ponte, as paisagens e tudo mais. Então, quando você olha aquilo... Totalmente plástico, é. E aí, quer dizer, tirou altas imagens, altas fotos, vivenciou. Eu ficava pelado lá, né? Porque eu ficava assim, né? Parecendo um maluco, né? Olhando pra cima e pra baixo. Muita informação. Muita informação, aquele monte de gente, carro, né? Então, eu fiquei extremamente distraído e entertido com as imagens, né? Bom, gente, é o seguinte. Eu fiz a matéria no intuito de mostrar um brasileiro, um grande profissional, que hoje atua na nossa região. O Neopix tá aqui em Campinas, no Cambuí, enfim, fazendo trabalhos publicitários, o casamento, enfim, books. É uma gama muito rica. E você, se não conhecia a Neopix, ficou conhecendo um pouquinho mais agora e conheceu também Eric Sacco. Eric, obrigado. Ficamos por aqui. Eu te agradeço. Valeu, pessoal. Volto já já. PopStation. Oferecimento Neopix Fotografia. Olha, não me resta falar muita coisa, a não ser parabenizar o Eric e toda a equipe da Neopix pelo excelente trabalho que vem fazendo e indicar pra todos vocês. Eu conheço muito bem. Afinal de contas, faz todas as fotos publicitárias do PopStation. Então, nesse segmento publicitário, ele é um excelente profissional. Fez meu casamento. Meu álbum é lindo, maravilhoso. vai ficar pro resto da minha vida, indico também. Eric tem prêmios, gente, com relação a fotos de arquitetura, prêmios muito legais. Enfim, um excelente profissional. Consulte os serviços da Neopix. Se você precisa, tenho certeza, você vai ganhar um grande parceiro comercial, ok? Agora faz o seguinte, depois do intervalo voltamos com Deserto do Atacama, Vale da Lua e mais uma conversa sobre sucesso profissional e pessoal com Lair Ribeiro. Não sai daí não.